Cara, eu tô com medo agora, porque na última live tocou uma música do tipo fã. É um canal no YouTube que faz musiquinhas e tal, paródias e tudo mais. Essa é o caso do Gran Cano, não foi uma paródia, né? Mas foi um vídeo de homenagem ali ao João Danica, né? Pegou os dias ultorais, cara, né? A música do Gugu Goiteiro, do Sepul de Madeira. Tocou na última live do GTA aqui e pegou a copyright, cara. Meu Deus. Espero que ela aconteça de novo com essa do Gran Cano ali, não sei se seria registrada. Porque eu sei que nem todas as músicas do tipo fã são registradas, né? E espero que essa do Gran Cano seja uma dessas. Eu sei que as músicas deles que estão no Spotify, provavelmente tem dias ultorais, né? Tipo a do Gugu Goiteiro, do Sepul de Madeira. Aí eu já apaguei da playlist da Rádio Gupesia aqui, daí não vai mais tocar. Deve ter mais músicas na playlist que tem dias ultorais, que são licenciadas eu não sei, né? Mas conforme eu for descobrindo, eu vou removendo, né? Tem umas músicas que não dá pra saber se tem ou não, sabe? Tipo essa do tipo fã do Gugu Goiteiro, né? Essa ali do Sepul da Madeira não diz lá, cara, no YouTube. Que é uma música licenciada. Não diz. No vídeo original, devia dizer. Mas não diz. Então tem dessas, né? Tem músicas que... Eu acho que são livros que têm direitos autorais, mas na verdade não são, né? Complicado, né? A gente vai tirando aos poucos o que é mesmo, né? E a gente acaba... Infelizmente descobrindo da pior forma possível, né? Que a música tem direitos autorais, né? A gente vai deixando de utilizar ela nos vídeos, né? E é assim que tem que ser, né? De outro jeito, né? Não adianta, né? Ser youtuber assim, é... É só... É correr riscos, né? E a gente acaba correndo bastante riscos com essa decisão de dias ultorais. E até mesmo de tomar strike e tudo mais, né? É... Música normalmente não dá strike, não, né? Mas tira a monetização do vídeo. Como é o canal ainda não tá monetizado, então eu ainda não tô me preocupando tanto com isso. Mas assim é bom se preparar pro futuro, né? Olha, pagou 315 dólares. Valeu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Parar aqui e ver. Tá. Tem que ficar o volume aqui das músicas, ó. Mais uma música do Fortnite, entendeu? Parece do Power Rangers essa música, velho. Muito igual. Beleza, vamos... Seguir. Tô assistindo o Gasoline na raiz aqui. E vamos aceitar a corrida aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Aceitar a corrida? E ver mais uma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Controle do volume, eu tô falando do controle, ó. Não tá no máximo. Mas acho que tá bom assim, né? Não sei se ela aumentou ou não. É que sai a voz do meu chefe, né? Que não, eu tô falando sem o controle. Mas pelo que eu vi, já dá pra vocês escutarem o microfone. Meu microfone já capta. Tem medo até que gasta muito bateria o controle aqui do PS4, né? Isso aumenta muito o volume, né? Tchururur, tchururur. 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 Tchurururur. Tchurururur. Tchururururur. Inclusive, pra monetizar o canal, eu tenho que ter... Ops, ai. Ah, passageiro é... Como essa foi lá, me distraí aqui, né? É, como eu tava falando, né? Eu tenho que ter mil inscritos e... Quatro mil horas assistidas no canal pra ter... Pra poder monetizar, né? Eu ainda tô bastante longe disso Uh Quase tomei o carro, olha Ah Aqui tá pronto Ah não, você é uma passageira Se tem cinco dólares ou não? É tipo isso que eu quero fazer, sabe? Pra poder dar uma resposta, né? Um xingamento Ah, eu posso perguntar pro meu chefe também Tá Tchau Tchau Tchau